Música Antigas e atuais apresentadoras do fama show reunidas em noite de festa Os 10 anos do programa da SIC foram o pretexto para juntar os rostos que passaram pelo fama show O Terraza Martiluí, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi o cenário da festa que assinalou os 10 anos do programa fama show As atuais apresentadoras do programa Cláudia Borges, a única que se mantém do grupo inicial, Ivala Marão, Carolina Patrocínio e, mais recentemente, Carolina Loureiro e Catarina Siquemiotis juntaram-se outros rostos Que no passado passaram pelo Magazine, como Luísa Beirão, Luísa Barbosa, Andréia Rodrigues, Liliana Campos, Vanessa Oliveira, Orsifé e Rita Andrade Música Daniel Oliveira, subdiretor de conteúdos e programas da SIC Júlia Pinheiro, diretora de conteúdos digitais de entretenimento E Gabriela Sobral, diretora de programas do canal de Carnachide, também marcaram presença Música 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 Música